Se Pablo é o rei da sofrência, Simone e Simária são as rainhas. Só que elas não sofrem de qualquer jeito, não, meu amor. Elas sofrem de qualquer jeito, não, meu amor. Não, eu tô conseguindo te ajudar aqui, porque eu era mais velha. E eu lembro que a senhora, tipo assim, ela te chamava Maria Grande. Eita, é ele. Maria Grande fazia esse sabão. Não é? E assim, ela não fica com um chinelinho de borracha na ponta do velho, ela fica com um saltinho, tá, meu amor? É, as coisas me olhando, né, filha? Que coisa! Eu pareço com a Simone, porque ela disse que eu pareço com a Simone, mas ela disse que eu pareço com... Não, ela, parece com a Kim Kardashian. Parece? Eu pareço com nada. Gente, aqui só tem artista. Luiz não tem. Giovana. E eu. Gente, eu tô aqui com a Júlia maravilhosa. Gente, eu não queria que a gente fosse embora, né? Porque a gente fosse... Se a gente sentou uma viagem, eu deixo o senhor. Fala, povo lindo de casa. Já estou pronta, maquiada, porque eu faço a minha maquiagem, porque a coisa não tá fácil. Maquiador a gente não tem mesmo. Mas eu preciso falar pra vocês que eu adoro maquiar, eu amo, eu faço meus cabelos e aí dá tudo certo. Já estamos aqui na Globo, daqui a pouquinho a gente vai estar ao vivo na de casa e você fica ligadinho aí com a gente. Vai ser bom demais, né, menino? Vamos dar risada. Vamos cantar, tá? Pois, Pai, né? Super animado. Super feliz. Gente, nós vamos estar noé de casa. Sou eu, gente, é Jari Lento. Você tá com saudade de mim? Olha, o Giresval tá aqui também. Olha, sinceramente, Simone tá demais. Nós estamos virados de ontem. E ela ainda fica com esse negócio de ficar fazendo snap. Simônio, meu nome é Jari Lento. Ô, desculpa. Ô, meu Deus, agora me troquei, foi todo. Eu falei o nome de outra mulher. Jari Lento vai me pegar em casa. Jari Sbeldo. Oi, Jari Sbeldo. Então, nós agora vamos partir pra Uberlândia. Tá todo mundo pirado, fedendo a macaca. Onde? Jari Sbeldo. Então, meu povo, partiu, partiu. Jari Sbeldo. Fala aí, Jari Sbeldo. Tá que eu fiz no Quebec. Entendeu? É Jari Sbeldo, Jari Sland. A mamota mais horrível do mundo é essa. Poxa, todo mundo aqui falando besteira o tempo todo, todo morrendo de sono. Gente, não é besteira não, gente. Você tá aqui a classe. Nós estamos indo ganhar o poder de cada dia. E nós somos contratados das coleguinhas, sabe? Então, tem que trabalhar, ué. Pra você que quer saber da Simone ou da Simagas, não por aí jogar no aeroporto. Tudo morre, cansado, dormir no chão. É o jeito, é o que temos para a vida de nós. Coleguinhas, meus filhos, estamos aqui com uma matéria maravilhosa. Oi, eu sou Simone Simagas e a nossa linda Giovanna. Oi! 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 Obrigado.